O vazamento de dados que podem identificar uma pessoa é perigoso e já alterou os rumos de uma campanha eleitoral. Em 2016, a Cambridge Analytica usou dados de usuários do Facebook para customizar propagandas para diferentes públicos-alvo, com a intenção de manipular o voto. No mesmo ano, a União Europeia endurecia suas leis para evitar que isso acontecesse por lá, com a implementação da GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Antes da GDPR, a Europa já tinha o que eles chamavam de diretrizes, diretivas de proteção de dados. Então, a Europa tem uma cultura de proteção de dados bem mais antiga e bem mais madura do que a nossa. A gente está, digamos assim, nos primeiros passos disso. Os primeiros passos no Brasil foram dados com a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018, mas que entrou em vigor somente no segundo semestre desse ano. Na realidade, a gente está num momento muito inicial. A LGPD já era para ter entrado em vigor há algum tempo. E a gente teve todo um movimento de legislativo e executivo para prorrogar essa lei. A gente teve aí uma briga entre executivo e legislativo, inclusive, desse ano, durante a pandemia. Felizmente, a lei entrou em vigor agora, em setembro, então nós já estamos com a vigência dela, a não ser as sanções administrativas, que tiveram seu diferimento para agosto de 2021. Isso não quer dizer que a lei já não está vigendo e já não é aplicável, inclusive podendo ser utilizada para fins de ações de indenização de danos materiais, morais, ocorrendo, por exemplo, vazamento de dados, ou inclusive podendo ser ativada por PROCON, DECON ou Ministério Público. Com a lei em vigor, muitas empresas, ONGs e órgãos públicos formaram comitês de segurança da informação para adequar sua infraestrutura e treinar colaboradores diante das novas diretrizes de privacidade de dados pessoais sensíveis. No TRT, esses cuidados começaram em 2013, diante do aumento de processos eletrônicos. O comitê tem trabalhado para garantir um dos pilares da LGPD, que trata da autonomia do cidadão sobre seus dados. A lei criou diversos mecanismos para dar ao titular de dados a autonomia de algumas ações, como, por exemplo, solicitar a confirmação da existência de tratamento, solicitar cópia dos dados, solicitar exclusão de dados, quando possível. Então, nós estamos já com o cronograma de adequações e andamento para atualizar nossos sistemas, para implantar mecanismos adequados à lei, de forma que o titular de dados possa requerer os seus direitos. Nessa empresa, que lida com dados sensíveis em relação à saúde das pessoas, o cuidado com essas informações já era prioridade, inclusive fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde. O gerente de Compliance destaca que, com a chegada da LGPD, deve ser estimulada também uma mudança cultural entre funcionários e empresas. O principal e fundamental é justamente a mudança de cultura. Então, as organizações têm que focar justamente na conscientização de todos os colaboradores que fazem a empresa, a organização, no sentido de que não adianta você ter sistemas sofisticados, processos adequados, sem as pessoas. Apesar de haver instrumentos de proteção sobre como nossos dados são usados por terceiros, a chegada da LGDP tem o objetivo de dar ainda mais segurança jurídica nessa questão. Toda a lei funciona em cima de uma grande lógica, que é a da autodeterminação informativa, que significa, em outras linhas, que a lei toda é toda estruturada tendo como holofote o titular dos dados. Então, ela está se preocupando com os direitos do titular de dados, que somos nós. Então, a gente tem direito a saber quais são os nossos dados que as empresas ou que as instituições públicas possuem, com quem que elas compartilham, por que que elas possuem esses dados e por quanto tempo elas vão armazenar. Então, toda a LGPD está baseada dentro dessa lógica da autodeterminação informativa e tendo como holofote o titular do dado.